Primeiramente com a ponto 50 no motor Foi um barulho estrondo muito grande, não tem como reagir Parou na hora, na hora a gente percebeu a ação Eles trancando a gente de um lado pro outro Não é com o esporte, aí o motorista ele é destruído, ele tem treinamento Quando o carro entra na frente que é suspeito, a gente puxa pra um lado Porque a ponto 50 ela não se move, ela é só fixa Quando jogou pro lado a gente tirou, aí eu já tirei o cinto E o motorista também E aí no primeiro tiro a gente ficou surdo Não tinha como ver, o estilhaço no vidro veio todo em cima da gente Pegou na testa do outro parceiro, foi pra Curotá, pro hospital Mas tá bem, foi só arranhão E aí quando a gente estressou um pouco o tiro, que deram até pra descer do carro Aí a gente correu pra mata Aí o outro desceu em seguida os outros dois Eram quatro, tu viu quantos homens? Proximadamente uns seis homens E aí foram três explosões no blindado, explosivo Como vocês conseguiram se salvar com tudo isso que aconteceu? Olha, a gente recebe treinamento lá na ProSegur em relação a esse tipo de ataque No caso a gente percebeu a ação dos bandidos na frente do carro E a gente foi e conseguiu desviar deles Mas não deu pra fugir do tiro da ponto 50 Essa explosão gigantesca aqui desse carro Eu queria saber como vocês conseguiram se salvar dessa explosão? É porque assim, geralmente Vocês saíram e explodiram E aí? Não, não funciona assim Geralmente a gente já tem histórico de ataques dele em relação a carro forte Eles primeiro tiram com a ponto 50 pra parar o veículo Entendeu? Depois daí em seguida tiram de fuzil Pra dar tempo pra gente descer Porque a intenção deles é pegar o dinheiro, né? Então, atiraram com ponto 50 Parou o carro Deu tempo pra gente correr Depois que a gente correu foi que botaram os explosivos pra abrir o cofre O nome da empresa? Prossegou E eles não levaram nada? É, até então a gente tem relato até agora visualmente que não levaram nada Depois quando chegar a Pérez que fazer aqui vamos ver e perceber Aconteceu alguma coisa com algum amigo de vocês? Sim, teve um que teve um ferimento na testa de fragmento E foi pro hospital, mas nada grave Foi só arranhão Quantos elementos? A gente suspeita de 6 elementos 6 elementos? Fugiram no EcoSport Fugiram no EcoSport, abandonaram o carro e em seguida assaltaram outro carro na frente